Learte, você falou uma coisa, cara, que eu acho legal a gente comentar, né, sobre os perigos e as oportunidades, vamos dizer assim, do podcast, né, porque é uma coisa que me preocupa muito, cara, porque assim, eu até tava no podcast do Di Lopes aí em São Paulo, foi maneiro pra caramba, e eu comentei isso com ele, né, sobre o medo que eu tenho das pessoas do samba interpretarem o podcast de uma maneira equivocada no sentido de declarações bombásticas, de sempre achar que vai ter algo muito carregado ali de, enfim, de repercussão, e nem sempre é isso, né, na verdade a ideia do podcast é simplesmente conversar, né, às vezes vai ser coisa muito interessante, às vezes não vai ser coisa tão interessante, mas vai ser coisa legal de ouvir, e a pessoa não assistir com a pressão, com a expectativa, melhor dizendo, ser algo que vai trazer alguma coisa bombástica, e nem o convidado vir com essa pressão de sempre ter que dar uma declaração muito profunda, né, muito bombástica, que às vezes pode fugir da essência do podcast, que é a conversa, né, e o que que você acha disso, assim, cara, você acha que pode ser um armadilho, assim, se de repente a gente não entender a função do podcast? Olha, essa pergunta é uma pergunta bem legal de se responder, porque, Brito, eu acho assim, hoje as pessoas, elas precisam o tempo inteiro ficar provando que elas estão certas, enfim, né, A grande arma que a gente tem em relação a essas entrevistas, e eu vejo alguns podcasts, o seu e de alguns amigos, assim, é que às vezes o entrevistado, não o entrevistador, que no caso é você, o entrevistado sou eu, é, ficam provando teses e provando o tempo inteiro de que elas têm razão sobre determinados aspectos, na verdade, eu acho que a gente tem que tirar essas armas um pouco e conversar sobre as coisas de uma maneira mais natural, como a gente conversava em casa, entendeu? E também as pessoas do lado de lá, da telinha, não podem levar com esse exagero tremendo de que o cara se define naquela entrevista, é um momento, às vezes uma palavra errada, um instante de uma palavra colocada de uma maneira mais dúbia, aquilo se torna um fator de, quase de julgamento total da obra da pessoa, é um exagero tremendo de ambas as partes, né? Eu tô aqui falando com você, e eu tenho que estar me vigiando o tempo todo, saber o que eu vou falar, sem a segurança de que eu tenho o poder do microfone, é extremamente importante, o medo é extremamente importante para controlar o nosso ego, a gente é muito nervocêntrico, né? A gente quer ficar demonstrando poder o tempo inteiro, de que o que a gente diz é certo, de que o que a gente diz tem peso, de que o que a gente diz é importante, não é isso, não é isso. Eu acho que o mais legal é essa conexão entre a gente, o papo, né? Trazer pensamentos que, de repente, até então, o podcast, antes de ser inventado pelas mídias, ele não trazia, e trazer isso e conversar, do fundo da alma, do coração, ser verdadeiro, e tirar essas amarras de, ah, eu posso, o que eu falo tá certo, e sempre, o tempo inteiro, achar que você tem razão das coisas, entendeu? Eu não quero ter razão, eu quero ser feliz, eu adoro essa frase. É isso mesmo. E, assim, uma outra coisa que eu fico refletindo sobre isso, até para a gente amarrar esse assunto e partir para os próximos, vamos dizer assim, é que existe também uma consciência das pessoas que recebem a mensagem também de entenderem que existe uma liberdade de você expressar a sua opinião e expressar a minha, né? Às vezes a gente vê as pessoas querendo ouvir o que as outras querem dizer desde que seja o que elas pensam também, né? Aí reflete até um pouco da intolerância que tem na sociedade hoje em dia, né? A gente não pode ter uma opinião diferente, né? E, na verdade, esse é o caminho errado, né? A gente tá numa democracia e o podcast tem que ter essa essência, né? Da pessoa ter a liberdade de falar, né? De expressar o que ela acha, né? Eu acho que tem uma coisa tão legal na conversa que é o senso do humor, sabe? O senso de humor é uma coisa tão importante. A gente não pode levar até uma sério tudo, né? Claro que tem questões hoje que são muito pertinentes e importantes, assim. Essa questão da mulher eu acho extremamente importante, né? A questão da inclusão, de outras coisas assim, de opção sexual, por exemplo. A questão do racismo, tem muitas coisas extremamente sérias. A política que tá acontecendo hoje. Mas tem muita coisa que tem que ter um pouco de senso de humor, assim. Tem que ter um pouco de papo pra gente poder, ao mesmo tempo, se conectar sem medo. Porque não adianta eu estar aqui com você, conversando, e a nossa conversa ser na base do medo. Fica o tempo inteiro eu tentando ter razão de alguma coisa e as pessoas ficam, de repente, do outro lado do computador. Umas achando que eu tô certo, outras achando que eu tô errado. E todo mundo com medo. Com medo de se relacionar. Acima de tudo, a gente tem medo de se relacionar. Medo que as pessoas julguem a gente. Medo de que a gente perca seguidores amanhã. Medo do cancelamento. Medo de uma série de coisas. A gente não pode viver na base do medo, né? A gente precisa viver na base da confiança, da alegria, da prosperidade. Acima de tudo. E o medo tem que ser um fator controlador do seu ego. Acho que tem que ser. Mas ele não pode dominar tudo. A gente tem que deixar ele sempre num espaço muito menor do que ele realmente representa. Com certeza. Inclusive, Lerte, voltando no comecinho.